É nova luz, vem de Jesus Cristo Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo Olá amigos, muita paz e muita luz para todos Nós estamos iniciando o programa O Espírita no Mundo Pela tvnovaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Pela Rede Amigo Espírita e pela Web Rádio Portal da Luz Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência E que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte E do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece Porque essa é a tv nova luz, iluminando o seu dia E os nossos corações também Jesus prometeu ao mundo, meus irmãos, a vinda do Consolador Ele diz assim, eu rogarei ao Pai E Ele vos dará outro Consolador Para que fique eternamente convosco O Espírito de verdade A quem o mundo não pode receber Porque não o vê, nem o conhece Mas vós o conhecereis Porque Ele ficará eternamente convosco E estará em vós O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus Porque nos traz esclarecimentos sobre o porquê da vida De onde nós viemos Para onde vamos Porque estamos aqui Traz-nos o consolo de saber Que os nossos amores Cujos corpos morreram Eles estão muito vivos no mundo espiritual Para onde nós iremos um dia Quando chegar a nossa hora Essas mensagens Precisam chegar ao mundo A maior caridade que nós podemos fazer pelo Espiritismo É a sua própria divulgação Mas como levar As mentes e corações Essas verdades eternas Capazes de mudar uma vida Como multiplicar o consolo Que elas nos trazem Allan Kardec, o codificador Nos fala da importância Dos meios de divulgação em massa Mas como fazer chegar ao mundo Pelas mídias modernas Esses conteúdos Gente, olha Essas são algumas das questões Que nós vamos tratar agora Porque está no ar O Espírita no Mundo No programa de hoje Nós vamos falar sobre a divulgação do Consolador E para tratar deste assunto Nós convidamos a diretora De comunicação social Do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Cristiane Drux E Charles Kemp Que é secretário-geral do Conselho Espírita Internacional Que estará conosco via Skype Cris, seja bem-vinda ao nosso programa Muito bom estar aqui, Yasmin Entre amigos Com essa equipe maravilhosa da TV Nova Luz E eu me saúdo também Um abraço bem grande a todos que nos assistem nesse momento É muito bom realmente poder estar aqui Olha, eu fico muito feliz também Já há muito tempo Que eu desejava que a Cristiane estivesse aqui conosco Porque a Cris, ela trabalha pela divulgação da doutrina espírita Há décadas E é um coração absolutamente tomado pelo amor Então, Cristiane Graças a Deus que você está aqui Um prazer muito grande Para mim também, cara amiga Muito bom Gente, olha Nós temos muita coisa a conversar Porque realmente nós percebemos Que nós precisamos fazer alguma coisa E que a cada um de nós Resta uma tarefa Nós temos, cada um de nós Que somos espíritas Nós temos um trabalho também de divulgação Mas é sair com o trombone na mão Ficar em praça pública, Cristiane Divulgando assim Como é que é isso? Eu acho que a gente tem que ter Yasmin Lógico que para a gente Otimizarmos Esse processo de comunicação A divulgação espírita Nós temos que lançar mão de técnicas Que estão aí já vigentes no mundo Quer dizer Hoje em dia se fala da era da tecnologia E o movimento espírita E o espírito atuante Na minha opinião Ele não pode ficar à parte E correr em paralelo A toda essa tendência moderna Há de se capacitar E há de procurar Arregimentar forças Nesse sentido E também conseguir explorar Todas essas ferramentas tecnológicas Que existem Em favor Da comunicação como um todo E utilizar essas ferramentas Em prol da divulgação doutrinária Gente, olha Nós há algum tempo atrás Estávamos na reunião mediúnica Aqui da nossa casa espírita Porque os estúdios da TV Nova Luz Eles se localizam dentro De uma casa espírita E esse espaço Que aqui nós estamos utilizando Para conversar com a nossa Cristiane É um espaço Onde nós rezamos Onde nós realizamos As reuniões públicas Fazemos reuniões de estudo Isso é muito bom Porque energeticamente Magneticamente É um espaço já construído Para a divulgação Da doutrina espírita Mas algum tempo atrás Na reunião mediúnica Vem um irmão Que se suicidou Para a conversa fraterna Para todo o amparo Que pudesse ser feito E aí ele falou Meu Deus Se eu tivesse conhecimento Que eu sou imortal Eu jamais teria feito isso Onde vocês estavam Que eu não consegui saber E tomar posse Desse conhecimento Então Só isso já justificaria O fato de nós Termos essa vontade De levar a tantos corações Esse conteúdo Mas Cristiane Vamos falar um pouco Das questões Você assumiu agora No Conselho Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Uma missão Um ar do trabalho Um ar do trabalho É isso aí Nos fale do seu ar do trabalho Na divulgação Lá do Serenio Na verdade Yasmin e telespectadores A gente está querendo Se colocar em serviço Em prol da divulgação doutrinária Queremos arregimentar forças Sabemos que existem Norteadores para isso Da importância desse trabalho A gente se lembra muito bem Da comunicação dada Pelo querido doutor Biserra de Menezes Numa das reuniões do CFN Em Brasília Onde ele fala textualmente E enfaticamente Que sem comunicação Não há caminho Porque podemos ter Esse belíssimo Arcabouço doutrinário E o temos Diante de toda Uma maravilha De codificação Nos ofertada Por Allan Kardec Agora Se essa maravilha De mensagem Não alcançar O público Em geral Nós estaríamos Devendo aí Alguma coisa no processo Então a proposta Do Sérgio Enquanto federativa É disponibilizarmos Todos Lançando mão De todos os recursos Necessários E aí a gente está falando Da exploração Entre aspas De todas as mídias Viáveis Para que possamos Através desses canais Disponibilizar a mensagem De uma forma Ampla E restrita Para o público Espírita E para o público Não espírita Também E com isso Nós por termos Uma Vamos dizer assim Uma administração Colegiada No Sérgio Nós queremos Firmar parceria Com as demais Diretorias Então por exemplo Poder atuar Mais enfaticamente Junto ao público Não espírita Por exemplo Nos associando E fazendo Projetos em comum Com a área De relações externas Por exemplo Estudarmos conteúdo Buscarmos conteúdos Mais adequados Junto à área De educação espírita Para podermos Focar melhor As demandas Do movimento espírita Por exemplo Então eu acho Que todo o nosso trabalho Está sedimentado nisso Sabe Yasmin Gestão de conteúdo E transmissão Desse conteúdo Mas com um planejamento Maior Mais abrangente Olha É uma urgência Meus irmãos Até porque nós Não temos quantidade De casas espíritas Suficientes Para abraçar Uma demanda imensa Porque nós chegamos Numa época Da humanidade Num estágio Que o homem Já tem uma maturidade E ele é mais capaz De raciocinar E de se questionar E não abraçar Dogmas Que foram elegidos Por companheiros Por irmãos Até de muito boa vontade Mas há 500 600 700 mil anos atrás Então olha só O maquinário Que nós já temos Com relação A capacidade Na medicina De trazer uma pessoa Que estava com o coração Parado A vida As experiências Muitas vezes Que essas pessoas Passam E que comprovam Que elas estavam Fora do corpo físico Porque elas falam Que estava acontecendo A quilômetros dali Ao mesmo tempo Elas se sentem Sobre o corpo Muitas vezes E veem Que a caneta Do enfermeiro Que estava Do outro lado Da mesa Caiu E foi para debaixo Do armário Então coisas Que elas estavam De olhos fechados E num estado De inconsciência Como é que ela viu Como é que ela sabe Tudo o que estava Passando ali Então nós temos Companheiros Que relatam isso E dizem Olha eu nunca li Nada de doutrina espírita Mas eu quero conhecer isso Exatamente Perfeitamente Yasmin Me ocorre agora No momento Até um exemplo Comparativo Nós estamos No limiar Estávamos No limiar De um novo século E com isso Todo mundo Ele já O mundo inteiro Como um todo Consegue lançar mão De tecnologias De comunicação Isso no nosso cotidiano No nosso dia a dia Nós temos Diante da necessidade Da divulgação doutrinária Enquanto federativa Enquanto espíritas atuantes Também um desafio De nos inserirmos Nessa onda De novas tecnologias E aí comparando Eu nos compararia A essa equipe de trabalho A esses voluntários Servidores do bem Da atualidade Talvez fazendo um recorte histórico Nos comparando Ao momento De Paulo de Tarso Por exemplo Diante da necessidade De divulgação da Boa Nova Quando ele percebe Que a mensagem Ofertada pelo Cristo Era uma mensagem consoladora Sem sombra de dúvidas Mas que precisava Romper fronteiras Então o que Paulo de Tarso faz Ele resolve Organizar As suas viagens Para ser E se tornar Depois O grande divulgador Dessa Boa Nova Então eu acho Que o movimento espírita E os espíritas atuantes Os espíritas comprometidos Com a causa Nesse momento Também tem Essa necessidade De se arregimentar Para fazer Essa incursão Dentro desses meios Da tecnologia Para podermos disponibilizar A todos Como Paulo de Tarso Buscou fazer Só que naquela época Ele caminhava Caminhava E fazia Exposições oratórias Porque esse era o recurso Que ele tinha A época Hoje em dia Nós podemos nos comunicar Com um companheiro Que está No outro lado do país Como nesse momento Por exemplo Pela TV Nova Luz Então a gente precisa Se organizar Yasmin E usar melhor Essa tecnologia Porque nós temos Comparativamente Um grande momento Mais facilitado Para isso Com certeza Então é arregimentar Forças mesmo E caminhar por aí Olha que coisa maravilhosa Meus irmãos Hoje estou conversando Aqui com a Cristiane Mas nós já conversamos A nossa produção Já colheu Uma porção De palavras Belíssimas E orientações E esclarecimentos Do Charles Que é secretário-geral Do Conselho Espírita Internacional E está lá Na Europa Está lá na França Então nós vamos pedir Para que o Charles Agora se apresente A vocês E que nos fale A respeito Do movimento Espírita No mundo Vamos lá Boa tarde Yasmin Boa tarde Também a todos Os auditores E os telespectadores Da TV Nova Luz Da Rádio Rio de Janeiro Eu primeiro gostaria De agradecer Pela oportunidade De participar Dessa emissão Dessa emissão E de trazer Para vocês Aqui Algumas informações Sobre o movimento Espírita mundial A situação atual Do movimento mundial É de crescimento Qualquer que seja O país Crescimento Tanto no Brasil De vocês Mas também No mundo todo Crescimento Embora ainda Um pouco lento E por vezes Um pouco difícil Principalmente Por conta Dessas dificuldades Numerosas Que a gente Pode ver Que são Características Em fato Do período De transição Que o nosso planeta Atravessa hoje em dia Como também Anunciado na doutrina De um planeta De expiação E de provas Para um planeta De regeneração E isso está gerando Esses Esses acontecimentos Que podemos ver Esses conflitos Esses atentados Esses surtos De violência Tudo isso Ainda amplificado Pelas mídias Que nos deixam Acompanhar isso Quase Em tempo real 24 horas por dia E que às vezes Pode deixar a impressão Que Estamos regredindo Por causa Desse foco Nesses eventos Em particular Mas quando a gente Toma um pouquinho De distância Com relação a isso Podemos ver realmente Até em termos De dados Dentro do movimento Espírita Que em todos Os países A quantidade De adeptos Está crescendo Que esses mesmos Eventos Que são mostrados Tanto Nas mídias Geram também Uma tomada De consciência Da população E que essa população Por conseguinte Se acorda De um certo modo E desperta mais Para os verdadeiros Valores da vida E para a espiritualidade Gente Isso é fantástico E tão fantástico Também Além desse conteúdo E essa informação Que ele nos está trazendo Nós podemos Conversar com ele Podemos estar com ele Olha que lindo Essa ferramenta Maravilhosa Como nós estamos próximos Mas agora eu pergunto A você Que está nos acompanhando Como é que você faz No seu dia a dia Você que é espírita Convicto Para divulgar A doutrina dos espíritos Porque nós sabemos Que não fazemos Proselitismo religioso Nós não vamos Para as praças públicas Mas nós mesmos Podemos ser cartas vivas Desse conteúdo Doutrinário Nos fale um pouco Sobre isso Cris Yasmin Eu estou me lembrando De uma fala De um querido amigo Do Haroldo Dutra Dias Que ele diz o seguinte Que nós temos que Nesse momento Esquecer o evangelho Não se assustem O que ele quer dizer É o seguinte Nós temos que esquecer O evangelho no ônibus Esquecer o evangelho Na sala de espera Do consultório Esquecer o evangelho Em cima da mesa Do trabalho Então a gente esquece Evangelho Para poder disponibilizar A leitura Para esses irmãos Que ainda não Travaram conhecimento Com a doutrina espírita Vamos esquecer o evangelho Eu conheci uma senhorinha Quando eu morei Lá no Amazonas Eu morei 5 anos Lá em Manaus E ela fazia isso Ela comprava Um monte de evangelho E ela saia distribuindo Esquecendo em todos Os lugares Que ela podia Pois é Uma boa técnica Muito bom Então nós precisamos Perceber o seguinte A doutrina espírita Nos faz tanto bem Nos traz tanto esclarecimento Só nós sabermos Que somos imortais Que os nossos amores Que partiram Estão bem vivos A comunicabilidade Com os espíritos É fantástica Nas reuniões Que nós temos Reuniões Lógico Privativas Junto àqueles Que tiveram formação Nós temos reuniões Para preparar também A educação do médium A educação da mediunidade Então Você ter contato Com os espíritos É uma coisa espetacular Yasmin Eu me lembro também Por exemplo Nós temos hoje em dia Uma tendência muito grande Até das grandes Emissoras de televisão Emissoras de rádio Principalmente a Rede Globo Hoje em dia Na faixa daquele horário Da novela das seis Que nunca mais entra as seis Entra sempre um pouquinho depois Mas existe uma proposta De trabalhar essa questão Da espiritualidade Da noção de vida Além da matéria Existe essa proposta Vamos dizer É uma tendência vigente Atualmente no mercado Da comunicação Então eu acho Que diante disso O espírita comprometido Com a causa Ele tem aí Uma grande porta de entrada Como você muito bem falou Não para fazer proselitismo Mas na medida Que as pessoas De uma forma geral Travam contato Com essa informação E as grandes emissoras de televisão Já estão trabalhando esse tema Não só as emissoras de televisão O cinema Hollywood Já descobriu esse filão também Já há algum tempo atrás Então na medida Que as pessoas Travam contato Com essas questões Vale chegar junto Vale tentar aprofundar Até mesmo dentro de casa Com um filho seu Que acaba de assistir um filme Que levanta essa temática Vamos falar Vamos conversar sobre isso Porque a gente sabe Que a realidade espiritual Ela precede a realidade material Em algum momento Isso vai ficar muito claro Para todo mundo Mas enquanto isso Não acontece É dever nosso Enquanto comunicadores E esclarecendo Aproveitando esses ensejos Para clarear um pouco mais Esses aspectos E é verdade E quanto mais Nós lemos diariamente Os livros doutrinários Quanto mais nós rezamos Participamos De uma palestra pública Participamos de um serviço Voluntário Parece que nós vamos alterando A nossa forma de ser mundo Vamos ficando mais pacíficos Mais equilibrados Não estouramos tanto Temos falas mais convincentes E harmônicas No local de trabalho E as pessoas percebem Uma certa diferença Então é comum Nós sermos abordados Por colegas de trabalho Perguntando Por que você é assim? Puxa, você teve um comportamento ali Que eu achei tão interessante E a partir daí A gente pode Sem querer mudar O pensamento de ninguém Colocar aquilo que nós percebemos E que nós estudamos Acerca da vida De onde nós viemos O que o Espiritismo nos traz Aliás, o mundo está muito inquieto Com relação a essas questões E muito desejoso De obter informações Sólidas e concretas A respeito disso Olha, nós estamos com uma participação Do Ronaldo Menonça De Bangu Aqui do Rio de Janeiro Ele diz assim Boa tarde Quanta saudade que eu estava De ouvir o programa ao vivo Parabéns pelo programa Um abraço a todos Muito obrigada querido Um beijo no seu coração Também temos a participação Da Aline do Pechinche Aqui do Rio de Janeiro Que diz Obrigada por tanta luz E eu agradeço Pela sua participação Aline Um beijo no seu coração Recebam todos Que estão acompanhando O nosso programa O nosso carinho Essa energia boa Que nós estamos sentindo Aqui no ar Mas Cris Quais são os projetos Específicos Que você está Tentando implementar Gente, nós estamos Inclusive Abraçando Abraçando Muita coisa aqui Da nossa Cris Que vocês vão ver À medida que a programação Da TV Nova Luz Irá iniciar-se Esse ano Que nós vamos ter Muita coisa boa Juntinho com o CERJ Que é o Conselho Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Aproveitando o conhecimento Desses companheiros Que há tantas décadas Se dedicam À divulgação Da evangelização Da liderança Espírita Como administrar Como criar Uma tarefa Na casa espírita Nos fale um pouco Sobre isso Yasmin A gente tem Por parte da área De comunicação social Do CERJ Duas grandes vertentes De atuação Nós precisamos Pensar A atuação Junto ao movimento espírita As instituições espíritas E aos conselhos De unificação Com as quais Essas casas espíritas Se organizam E se inserem Então nós teremos Toda uma programação De trabalho De aproximação Com esses companheiros Porque quando se fala De comunicação Sempre se relaciona A comunicação Com a divulgação Da mensagem Mas tratar De comunicação Também é tratar Dessa comunicação interna Que a gente percebe Que se faz necessário Cada vez mais Uma aproximação Com esses companheiros Que estão Na sua luta diária Em campo Então nós vamos cuidar Com muito carinho Dessa comunicação interna Dessa via de comunicação Que tem que ser Uma via de mão dupla Entre a federativa Do Rio de Janeiro E as instituições espíritas E os seus conselhos De unificação Então nós estamos atentos Quanto a esta Vertente de atuação Em relação Em relação a comunicação E divulgação doutrinária Nós temos aí já disparados Vários projetos Em andamento Temos assim Uma grande vontade Uma imensa alegria De acionar Um estreitamento De laços Também com vocês Aqui da TV Nova Luz A Rádio Rio de Janeiro Também já é Uma grande companheira nossa Com a qual a gente pretende Intensificar esse processo De trabalho em conjunto E eu tenho um particular carinho Com um projeto Que a gente pretende lançar Na segunda metade Deste ano Do segundo semestre Deste ano Que é um tour histórico Doutrinário Pelo Rio Antigo Então nós vamos reproduzir Dentro de um circuito A pé No Rio Antigo A divulgação Da história do espiritismo Nos seus primórdios Nos seus primeiros passos Engendrados aqui no Rio de Janeiro Pelos primeiros espíritas Então a gente vai fazer Esse circuito a pé Pelo centro histórico Da cidade do Rio de Janeiro Relembrando Fatos importantes E mostrando ao público Que vier fazer parte Desse passeio Pontos atrativos Casas importantes Monumentos históricos importantes Que tenham a ver Com a história do espiritismo É resgatar a memória Da doutrina espírita Também nesse sentido Porque resgatando a memória A gente preserva valores E essa também É uma das funções Da comunicação social espírita Gente, eu estou emocionada Eu estou aqui toda arrepiada É tão feliz De ver que tantos trabalhos Estão sendo programados Vão ser levados a efeito Porque nós precisamos Salvaguardar Esse conteúdo fantástico E conduzi-lo para o mundo Tratar dos valores Da doutrina espírita Através de todos os recursos Que estiverem ao nosso alcance Mas agora Nessa minha emoção Eu acho melhor A gente fazer um intervalozinho rápido Para eu voltar ao normal Então eu vou começar a chorar aqui E eu peço Para que você fique conosco Porque na volta Cristiane Drux Vai responder as suas perguntas Mas antes Acompanhe o musical Vem abrir o coração De Joelson Queiroz Vem abrir o coração Vem abrir o coração A essa verdade Conhecer a luz que traz a vida Encontrar a paz Vem que o amor se faz Em todos nós Além da compreensão Pegar a estrada Sem hesitar Ao encontro dessa luz Vem abrir o coração Esquece o passado E saiba Que a caridade É o principal Na busca da paz Vem que o amor se faz Em todos nós Além da compreensão Pegar a estrada e ir Sem hesitar Ao encontro dessa luz Faça parte da família Clube de Arte Você vai receber mensalmente DVDs e CDs Com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita Visualizações terapêuticas Da coleção Encontro com Jesus Entrevista sobre temas atuais Documentários E muito mais Big Zero Operadora 21 30179800 Acesse clubedearte.org.br Clube de Arte A arte espírita A serviço do bem O lançamento do clube de arte Para o mês de janeiro É o CD Reencontro São 18 canções espíritas Interpretadas pelos ex-integrantes Do Corome Erge Coral de Mocidades Espíritas Do estado do Rio de Janeiro Os recursos gerados pelo CD Serão direcionados A ação cristã Vicente Moretti Que abriga 50 deficientes Em uma unidade hospitalar em Bangu No Rio de Janeiro Este é mais um lindo presente Do clube de arte Para o seu coração Ligue Zero Operadora 21 30179800 O acesso é clubedearte.org.br Clube de Arte A arte espírita A serviço do bem Nós estamos de volta Inscreva-se nos nossos canais do Youtube E você vai receber notificações De todos os vídeos Que a TV Nova Luz publica Você entra no Youtube Faz o login Escolhe o vídeo que deseja assistir Clica no link Inscreva-se e pronto Você vai estar conectado A essa rede de divulgação do bem Com uma publicação semanal De mais de 10 vídeos E nós então já temos Mais de 1200 vídeos Distribuídos em vários canais de exibição Olha só que bom gente E vocês podem utilizar Porque são vídeos ligados A oração Nós temos as nossas orações diárias Que você pode acessar a qualquer momento Mas você também pode participar Às 9 horas da manhã Sabe Cris A gente tem as nossas orações diárias Nós temos só palestras Canais só de palestras espíritas Que abranjam em todos os temas Do livro dos espíritos Do evangelho Temos trabalhos de videoaulas Relativos ao céu e inferno A gênese Ao livro dos médiuns Então realmente nós estamos assim Com esse desejo De levar esse conteúdo doutrinário Estamos com muita seriedade Nós temos uma equipe responsável Pela área doutrinária Da nossa querida TV Nova Luz Para conduzir esses conteúdos Para o Brasil e para o mundo Nós estamos muito felizes Com os acessos que a gente tem Yasmin, essa proposta filosófica Que eu acho perfeita da TV Nova Luz De resgate Da pureza doutrinária Do cuidado que se tem De uma certa forma Estimular o estudo Através de voltando as bases Eu acho tudo isso muito importante Porque nós temos hoje em dia No mercado de comunicação como um todo Toda uma tendência A nós não termos muito cuidado Com o conteúdo que está sendo divulgado Não termos assim Um cuidado realmente Um olhar mais crítico Com aquilo que fala A respeito da espiritualidade Às vezes são publicadas De formas levianas Por algumas editoras Conteúdos que quando você vai extrair Ali o pano de fundo Daquela mensagem Tem algumas coisas equivocadas ali Que não correspondem muito bem O que se espera de pureza doutrinária Então eu acho importantíssimo Que os meios de comunicação sérios Tenham realmente essa filosofia de trabalho Que a TV Nova Luz já abraçou Que é justamente tentar fazer A oferta desse conteúdo Baseado na origem primeira Que são as bases nos ofertados por Kardec Vocês estão de parabéns Ai graças a Deus a gente está caminhando De parabéns Sempre com muita atenção Com relação a isso Porque meus irmãos Vejam bem Na realidade Todos os conteúdos Que se referem A vida após a morte Eles acabam vendendo Está na moda Isso É isso que eu quis dizer Exatamente Está na moda E aí Não é porque é um conteúdo Mediúnico Que é espírita Correto Porque os espíritos No mundo espiritual Existem de todos os jeitos Existem espíritos Que querem fazer chacota Querem denegrir E muitas vezes Também temos trabalhos De pessoas que se dizem espíritas Que na realidade Desconhecem a doutrina dos espíritos Então como é que nós vamos saber Se é a doutrina espírita ou não Estudando as obras fundamentais Da doutrina espírita Que são as obras da codificação De Allan Kardec Acrescidas Olha gente Da revista Espírita Que é muito pouco conhecida Nós pretendemos Já temos um trabalho Muito bonito Da Leila Brandão Que está trabalhando A revista Espírita O William Billy Que é um outro companheiro nosso Que também trabalha muito No conselho espírita Sim, grande amigo Está sempre conosco Que é responsável Pela condução Dos estudos aqui Da casa espírita Do Euripides Bassanufo Que vai nos ajudar Com relação a isso Trazendo para nós Esse material fantástico Que é o material Da revista Espírita Elaborado por Allan Kardec Que é na revista Espírita Que Kardec fala Das questões do dia a dia E relaciona-os aos princípios doutrinários Então é maravilhoso Yasmin, você vê por exemplo É por conta desse não cuidado Por conta dessa desatenção Entre aspas Que eu ouço infelizmente Ainda dentro do seio Do movimento espírita Alguns companheiros afirmarem Que por exemplo Kardec estaria ultrapassado Quem defende esse tipo de ideia Na verdade Desconhece o próprio conteúdo doutrinário Porque só testaria isso Se não tivesse Essa informação Do quão atual é Kardec Então justamente O não conhecimento Dessas bases doutrinárias Abre campo Para esses descaminhos Esses absurdos Como esse que eu citei De dizer que Kardec está Ultrapassado Não existe isso Não existe de forma alguma Pelo contrário Quanto mais nós estudamos Allan Kardec Nós vemos que ele é absolutamente atual Bem gente Nós estamos conversando também Você que está chegando agora Ao nosso programa Nós estamos conversando também Com o secretário Do Conselho Espírita Internacional Olha o Charles está falando conosco Já nos falou Do movimento espírita no mundo E agora eu vou perguntar Para o Charles E ele já fez um depoimento Aqui para a nossa produção No início da manhã Sobre o Conselho Espírita Internacional As atividades que o Conselho Vem realizando O Conselho Espírita Internacional Tem como objetivo No próprio estatuto dele De difundir A doutrina espírita Pelo mundo Por o máximo A maior possível Quantidade de pessoas E também De apoiar As federativas E os grupos isolados No trabalho deles Que é esse trabalho de base Dos grupos espíritas Que é Atender e receber As pessoas Que o procuram Seja em busca De informações Seja em busca De consolações Esse objetivo Foi Não mudou Desde o início Da criação do SEI Que ocorreu em Madrid Em 1992 E abrange Como vocês podem ver A difusão Da teoria Mas também Da prática A encorajar A prática A colocação em prática Da doutrina espírita Então No programa Desse ano 2016 Temos um grande evento Que acontece A cada três anos E que é O Congresso Espírita Mundial Esse ano Nós teremos O oitavo Que vai ocorrer Na cidade de Lisboa Em Portugal Nas datas Que são De sete A nove De outubro De 2016 Esses congressos Mundiais Como já O oitavo Eles são realmente Uma grande Oportunidade Primeiro De encontro Entre os irmãos Que dividem A mesma crença Pelo mundo E segundo Uma oportunidade De aprendizagem Porque são tratados Temas Relevantes Não somente Na doutrina espírita Mas também Na atualidade E o tema Desse oitavo Congresso Espírita Mundial Vai ser Amor à vida E amor ao próximo Ou seja É uma mensagem Positiva De encorajar O respeito Da vida E por conseguinte Também Evitar Tudo Que pode Perturbar A vida Tudo Que prejudica A vida Como por exemplo São o aborto A etanásia Que são práticas Como vocês sabem Infelizmente Ainda bem Comuns Aqui na Europa Onde Na maioria Dos países São Legalmente Autorizadas Em certas Condições Mas nós Sabemos Que A mensagem Que nós queremos Transmitir É que Nem tudo Que é permitido Pela lei Humana É condizente Em harmonia Com as leis Naturais Ou as leis Divinas E nisso A doutrina espírita Pode trazer Um grande Contributo Inclusive Pelos argumentos Da fé raciocinada Pelos argumentos Lógicos Que induzem As pessoas Inclusive Aqui na Europa A refletirem melhor Sobre essas questões Então Esse vai ser Realmente Nesse ano O evento Maior Já A capacidade Do evento Vai ser De duas mil Pessoas E já Se lotou Quase a metade Do Ou seja Já temos Perto de mil Inscritos Há portanto Ainda a possibilidade De se inscrever E participar Desse congresso Mas Terá que ser Feito Sem perder Muito tempo O website É www.8cem.com Isso vai ser O evento Maior Que nós teremos Esse ano Teremos Tivemos Também No ano passado No final do ano passado Agora Um congresso Sul-americano Em Santiago Do Chile Que também Beneficiou Com a presença De Divaldo Pereira Franco E de bastante Irmãos Aqui Do Continente De vocês Lá na América Do Sul E vamos ter Também Outros Encontros Em Outros Continentes Por exemplo Na Europa Teremos também Em Basel Início de abril Um encontro Um encontro Da coordenadoria Da Europa Do Conselho Espírita Internacional Pois já fazemos Reuniões Por continentes Por continentes De modo A facilitar A participação Das pessoas E evitar Ter que Atravessar O Atlântico Que se torna Uma questão Também De dinheiro E de tempo Que nem sempre A gente Dispôs Como a gente Gostaria Isso São As atividades Principais Vamos dizer Assim Dos grandes Eventos Em paralelo O Conselho Espírita Internacional Continua Trabalhando Na difusão Da doutrina Espírita Em particular Pelo livro Espírita Porque o Conselho Espírita Internacional Tem sua editora Que se chama Edicei E está trabalhando Na difusão Não somente Das obras Da codificação Em todas No maior número Possível De línguas Já temos Por exemplo O livro dos espíritos Em mais de 20 línguas Diferentes Mas também Da literatura Complementar Inclusive Provinda do Brasil Pelo nosso caro Médium Francisco Cândido Xavier E também De outros autores Que estamos Traduzindo E difundindo Pelo mundo Além disso Temos também A revista Espírita Que foi criada Por Allan Kardec Em 1858 E que continua Sendo agora Editada Em língua francesa E em língua inglesa E distribuída Pelo mundo Essas são As atividades Principais Do Conselho Espírita Internacional Planejadas Para esse ano 2016 Gente, olha Eu estou muito feliz De ver esse trabalho Maravilhoso Que está sendo conduzido Por esses companheiros Voluntários Que dedicam A sua vida Para a divulgação Dos conteúdos Doutrinários Isso é muito bonito Não é Cris? Quanta maravilha E quanta bondade Porque vejam bem Do momento Que nós disseminamos Esse conteúdo Serão menos as pessoas Que vão em busca De questões Como a eutanásia Serão menos Companheiros Que serão abortados Então trazem Consequências reais Na nossa vida Eu acho Que essa temática Da valorização Da vida É uma temática Urgente Para os dias atuais E tangencia Todas as demandas Da sociedade Quando se fala Sobre prevenção Do suicídio Está se falando Estatisticamente No combate A um problema Muito sério Nos dias de hoje Quer dizer Existe um alto índice Ainda de pessoas Que cometem o suicídio Exatamente Pelo desconhecimento Das verdades Que nos foram ofertadas Pela codificação espírita Da sobre existência Da alma Das injunções Que um espírito Que comete o suicídio Acaba acarretando Para si mesmo Nessa ilusão De achar Que vai poder Interromper Com esse ato Impensado Alguma situação Problemática Muito pelo contrário Ele está perdurando Essa sensação De sofrimento Porque ele vai Continuar Experenciando Esse sofrimento Acrescido da culpa Em uma outra Na dinâmica espiritual Então quer dizer São essas informações Que eu acho Que são Quase que Obrigatórias Para nós Que já temos Contato Com essas informações A transmissão Dessas informações Adiante A questão Do aborto A questão Do aborto Ela evidentemente Tangencia Também Muitos interesses Econômicos Muitos interesses Que correspondem A uma visão Materialista Do mundo Mas que é nosso dever Esclarecer Em relação Em relação a isso Que a vida Uma vida humana Ela já preexiste Ela já é Planejada Desde o momento Da concepção André Luiz Explica muito bem Isso na sua obra De como se dá Esse processo Então na medida Então na medida que você Aborta Uma criança Que seja De semanas Ali Já concebida Dentro do seu ventre Você está Interrompendo Interrompendo Todo um processo Até de resgate espiritual Desse indivíduo Que ganhou Uma nova chance De reencarnar Para retificar Alguma coisa Na sua história espiritual Então essas informações De vamos dizer assim De pano de fundo São informações Quase que obrigatórias No nosso sentido De repassarmos Eu acho isso tudo Muito importante Nós ficamos muito felizes De vermos o Conselho Espírita Internacional Estão envolvidos Nessas questões Isso nos honra muito Nós temos os depoimentos Aqui Se você desejar Acessar A TV Nova Luz Está lá no nosso acervo Depoimentos De companheiros De Angola Que nós já entrevistamos Nos Estados Unidos Do México Na França Também temos Outras companheiras Que nós também entrevistamos Na França Temos Uma companheira Nossa Uma companheira muito querida Da Inglaterra A Elza Rossi Para quem eu mando agora Um beijo Que é uma companheira Assim que está junto Da TV Nova Luz Está Enfim Juntinho a nós Para que possamos Trazer ao público Todo esse movimento Espírita Internacional Que nos honra demais Agora nós temos Uma pergunta Do Altri de Cordovil Para você Pois não Vamos lá Olha a gente Como será o mundo Quando todos os espíritos Forem puros Um abraço Um abraço Para você também Altri Como será o mundo Céu de brigadeiro Como se fala Na gíria Vai ser um mundo De maravilhas Um mundo De Eu vejo Vamos dizer assim A perspectiva Desse mundo Feliz Como uma perspectiva Assim Não muito longe De nós Nós já temos Yasmin Todas as informações Necessárias Para fazer acontecer Qual é o nosso Grande problema E aí eu me coloco No primeiro lugar Da fila O nosso problema É realmente Anularmos O nosso eu Para podermos Dar vazão A toda essa verdade Que está aí Tão gritante Diante de todos nós Nós temos Dificuldade ainda De nos desvencilharmos Desses velhos hábitos Do materialismo Do egocentrismo Do egoísmo Que já nos dizia Kardec Qual é a grande chaga Da sociedade O egoísmo Então Se erradicarmos O egoísmo Das nossas ações cotidianas Nós estaríamos Dando assim Saltos quânticos Em relação A essa possibilidade De realidade De um mundo feliz Onde todos nós Já estaríamos Em um patamar De espíritos puros Então eu acho Que Olha O que falta mesmo A gente critica Muitos políticos Dizendo que Falta Aos políticos Vontade de fazer Para construir Um país melhor Mas o que falta Mesmo talvez Para a gente Seja também Essa vontade Que a gente lança Em relação aos políticos Fazer acontecer Essa vontade nossa De melhorarmos um pouquinho A cada dia É isso mesmo Olha aí Está vendo? Isso vai chegar Nós vamos chegar lá Nós vamos chegar lá Espíritos puros A gente ainda chega Bem, nós temos uma participação Muito querida da França Pelo WhatsApp E você vai ouvir Essa mensagem de voz Vamos lá, produção Boa tarde Boa tarde Boa tarde Yasmine Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Nosso querido Charles Eu estou meio assim Um pouquinho rouca Mas eu queria deixar aqui Minha mensagem E agradecer Essa oportunidade Que nós temos De poder Ouvir Essa emissão Tão abençoada E realmente poder aproveitar da tecnologia que nós temos hoje é uma benção. Não só para a divulgação da doutrina, mas também nos permite alcançar outros conhecimentos. Que quando estamos em grupos isolados, nos permite até mesmo de estudarmos. É muito bom, é muito bom. Eu queria agradecer também ao Charles, foi muito boa essa intervenção, sobretudo que nós... Nós tivemos aí um probleminha na transmissão, mas mandamos um beijo para a Marie da Bretanha, lá na França, que participa muitas vezes do nosso programa. Agradecemos com todo carinho. Você veja que maravilha, né? Nós temos aqui participações de vários lugares do mundo estar lá. Estamos aqui juntinhos, nessa energia, nessa vibração. Nós estamos numa troca de energias fantásticas. Quando começamos o nosso programa, minutos antes, nós já fazíamos a nossa lógica, a nossa oração. E percebíamos até o maquinário do mundo espiritual. E quantas entidades nobras nos ajudando a levarmos esse carinho, essas vibrações de amor, junto com o conteúdo doutrinário, a todos aqueles que nos acessassem. Um beijo, Marie, para você. Eu vou pedir as nossas palavras finais aqui, as palavras finais da nossa querida Cris. Vamos lá, Cris. Olha, eu queria dizer o seguinte, foi muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, amiga. Obrigada mesmo. É uma satisfação imensa. Obrigada pelo espaço. Obrigada pela oportunidade de estar nesse convívio mais estreito contigo. Yasmin, que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo. Muito obrigada. Na verdade, enquanto falávamos, enquanto ouvíamos os demais companheiros, enquanto te ouvia, me ocorria, Yasmin, talvez uma lembrança e um recorte histórico. Me lembrava do início de toda essa oferta que nos foi feita pelo plano espiritual, pelo nosso pai querido, criador de todos os mundos, a oportunidade que ele nos ofertou da mensagem. Primeiro, mobilizando um dos seus missionários, Moisés, para que inserisse no contexto cultural da época, do povo hebreu, a semente da mensagem, da verdade. Moisés cumpre com o seu papel em excelência, consegue fazer a migração, a libertação do povo hebreu do Egito, buscando a terra prometida. Depois, nos deparamos com o segundo grande homem, que é referência e exemplo para todos nós, que é o nosso querido Jesus, tentando ilustrar ainda mais essa mensagem, que Moisés inicialmente foi o condutor. Mas, infelizmente, o povo hebreu não soube abraçar, acalentar essa mensagem do cristianismo. E essa mensagem do cristianismo acaba sendo transplantada pelas hostes espirituais, pelo planejamento espiritual para um país ali, núcleo, no século XIX, de toda a inteligência da época, de toda a ciência da época, e lança-bão de outro grande homem missionário, Allan Kardec, para fazer a divulgação dessa mensagem consoladora. Então, a gente percebe todo um esforço contínuo da espiritualidade para que a mensagem conseguisse romper os séculos e o tempo, os limites do tempo, os limites das culturas, para que isso pudesse chegar a cada um de nós e penetrar os nossos corações. Então, eu me vejo inserida, talvez, nesse grupo agora de brasileiros, porque, por ser brasileiro, somos missionários, Yasmin, porque nós somos nativos do coração do mundo e da pátria do Evangelho. Então, eu me vejo como uma pequena areinha, um grãozinho de areia, nesse oceano de possibilidade, nessa praia gigantesca, com essa atribuição de tentar colaborar minimamente para essa vocação espiritual do nosso país. Como, agora, o grande celeiro que abraça essa mensagem consoladora. Muito lindo. Então, eu espero que, realmente, nós possamos, todos nós, cada um de nós, darmos nossos pequenos contributos para que se faça a luz, para que se faça a verdade. E agora, meus irmãos, muito obrigada, Cris. Nós deixamos vocês com as palavras finais do Charles Kemp, que é secretário do Conselho Espírita Internacional. Ele vai fazer as suas palavras finais para todo o movimento espírita do Brasil e do mundo. Como eu já disse, o período é complicado hoje. É um período de transição, onde, realmente, as forças do bem e as forças do mal se enfrentam, umas querendo ajudar no sentido dessa transição e da evolução da Terra, inclusive dos indivíduos e, por conseguinte, das sociedades terrenas. E, por outro lado, tem essas pessoas e espíritos encarnados ou desencarnados, que são ainda inimigos do bem, que ainda não entenderam a lei maior, que é a caridade, né? E que sentem, também, que estão perdendo, pouco a pouco, magneticamente, fluidicamente, o contato com a Terra, né? Eles se sentem menos e menos em afinidade com esse movimento de evolução que acontece pela população. E que fazem tudo para tentar frear isso, o que gera esses acontecimentos que são numerosos. Particularmente, aqui na França, nós fomos tocados várias vezes com eventos de uma violência terrível, totalmente difícil, né? Mas que, por outro lado, tem também, como Jesus disse, né? É preciso que os escândalos aconteçam, porque, quando esses escândalos acontecem, a consciência da população, a consciência das pessoas, acorda, né? E as pessoas se levantam. Eu queria, também, deixar aqui uma mensagem para todos de continuar com o ânimo de não se desencorajar com isso, relembrando, também, a questão número 932 do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec perguntou, mas como é que, na Terra, os maus dominam sobre os bons? São os maus que dirigem a Terra e as sociedades. E os Espíritos deixaram aí uma resposta cheia de esperança, dizendo que é porque os maus são audaciosos e os bons são tímidos. Mas o dia que os bons se juntarem e, com a vontade, vão querer tomar as coisas, a liderança das coisas, eles tomarão essa liderança sem problema. Essa resposta deve nos deixar cheio de esperança, cheio de fé, nunca se deixar desencorajar. No Brasil, o Espiritismo já chegou a um nível de desenvolvimento admirável, que, no momento, é único no mundo em termos de quantidade de grupos, de instituições, de rádios, de TVs, de percentuais da população simpatizando com o Espiritismo, de literatura, de tudo mais. E isso está servindo agora de exemplo para o restante do mundo. Na França, recentemente, houve um artigo que foi publicado num jornal de grande distribuição que diz que o francês mais conhecido no Brasil não é nem Napoleão nem Zidane, mas é Kardec. E isso ilustra essa tomada de consciência até dos leigos franceses para dizer que atrás de Kardec tem alguma coisa que parece muito sólida, que suscita uma grande admiração entre outros no Brasil e também em outros países. E tudo isso está nos ajudando com esse trabalho, com esse exemplo também de colocação em prática dos ensinos da doutrina pela multiplicação das obras caritativas no Brasil. Só para citar algumas, por exemplo, a Mansão do Caminho em Salvador, que eu pude visitar pela primeira vez no ano passado e que realmente são essas obras admiráveis que nós estamos difundindo aqui também na Europa mostrando que qual é a verdadeira finalidade do Espiritismo. É de tornar o homem melhor, é de fazer que a humanidade se torne melhor, é de colocar em prática esse leme de Allan Kardec que é fora da caridade não há salvação. Então, eu estou renovando aqui meu apelo a muito trabalho, muita união, muita humildade também na difusão da doutrina espírita, colocando também a particularidade dessa multiplicidade das culturas no mundo, a cultura que temos no Brasil, a maneira que um brasileiro ou um latino ou até um português ou um francês pensam é um pouco diferente do que a maneira que, por exemplo, um alemão, um anglo-saxônico pensa. E tudo isso com essas sensibilidades se juntando também com os primeiros nativos desses países que se tornaram espírita para realmente podermos trabalhar junto e trazer para esses povos não somente aqui da Europa mas também dos outros continentes esses ensinamentos da doutrina de uma maneira numa forma e falando de modo a que a cultura deles possa aceitar melhor e com mais facilidade esses ensinamentos e também colocá-los em prática. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma